Sim, o seguinte é que o secretário de Estado guarda a conclusão de que a autoridade de proteção de data personal o saca, então a base de isso é que a gente vai avaliar. Então, uma vez que o secretário de Estado avaliar isso, ele tem um impacto aqui na parte caribenha também da Holanda, da Isla Bess, e nós como autoridade de proteção de data personal aqui na Isla Bess, ele tem em conta e o que é isso aqui, segue isso aqui de cerca, para nós aqui com o localmente para uso, por exemplo, o RCN, de diferentes departamentos de Holanda aqui na Buneiro, para sobrante também usar o mesmo canal de comunicação aqui. Se eu vou usar, eu espero que a gente esteja, por exemplo, esteja algo para o bombardear o leite, em tal público, porque ainda esteja a reunião de Eilandrat, por exemplo, via de Facebook. E não é caminando no broadcast, mas se está sendo aqui com o emberdade, como se está, Facebook está violando o direito fundamental de proteção de data de habitantes, mas também é o governo no mês, então é o governo holandês aqui, ativo aqui na Risa no Bess, mas também é o governo de entidade no público. Então, eu vou pensar um pouco se a gente continua a usar o Facebook, sim ou não, então, que consequência que tem, não está com, se não decidir não, mas você busca outra forma e outro canal e plataforma para comunicar com o mesmo cidadão, e se não precisa ser, isso é o que a gente diz, se a Facebook está cumprindo, ou não adaptar a procedura, não. Então, é privacy impact assessment, a saca a foco, agora que dan Facebook, sua maneira de tratar com data personal, não tem a ver ele obscurity by design, que mande um usador, não sabe exatamente o que o Facebook está assim com o data, pero é data aqui da maneira, tem valor mais com o ouro mesmo, e apesar de Facebook é onde é a companhia mais rica no mundo, e se está usando, é data aqui, para a propósito comercial, sim que o visitante não sabe exatamente o que está na terra. Obrigado.